Tia Ceisa! Feliz aniversário, tia Ceisa! Manda um beijo pra tia Ceisa! Ai, que delícia! Dá tchau pra tia Ceisa! Dá tchau pra ela! Ih, dá tchau pra ela! Fala feliz aniversário, tia Ceisa! Fala aniversário! Tô com fome, tia Ceisa! Manda um beijinho pra tia Ceisa! Manda um beijinho! Ai, que delícia! Minha querida, feliz aniversário, tá? Um beijo!